Aí ó, Machados da Cadivó, é isso? Machados da Cadivó. Tamo junto. Lá de Cadivó, hein? Lá da Cadivó. Parceiro, lembrando o negócio, que engraçado, eu acho que eu peguei uma blusa errada lá, viu? Meu peito cresceu demais, que isso? Tá legal, cara? Tô forte, tô bonito. Tô fortinho. Quem curtiu aí, hein? Hã? Ei, Cadivó, Cadivó é bom demais, né? Tem café quentinho. É o seguinte, é o seguinte. Will, vamos fazer essa galera descer lá de cima pra cá. Porque a galera tá muito afastada, a gente não pode deixar a frente no fogo vazio, não. Então, Cadu, pra galera chegar aqui pra cá, mais pra perto, pra cá, de vó, pra Cadivó, pra galera chegar mais pra cá, de vó. Tá bom? Fazer uma aula aqui pra galera dançar. Vamos nessa? Todo mundo batendo na bola na mão, 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 geral, geral, bola na mão, 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 bola na mão. É o seguinte, eu vou pedir essa galerinha descer lá de cima de baixo, vou pedir a galerinha aqui na frente, chega pra trás, chega pra trás. Chega pra trás, 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 todo mundo chegando pra trás. Pode chegar pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Janta a mãozinha em cima, tendo na bola na mão, bola na mão, bola na mão, bola na mão, ó. Pode saber como chegar pra trás. E na contagem, na hora que a gente conversar.